Enquanto Lula, o Haddad e os petistas comemoram uma suposta melhora na economia, só nesse ano que mal começou, cerca de 7 bilhões de reais foram tirados da nossa economia em investimentos estrangeiros. É isso mesmo, só no mês de janeiro já foram 6 bilhões e 900 milhões de reais tirados do nosso país, batendo a marca recorde que não era batida desde a época da pandemia. Ou seja, a gente já falou sobre o rombo gigantesco de 200 bilhões de reais, que foi deixado também o maior rombo visto desde a época da pandemia. A gente não está com a pandemia agora. O Brasil, até onde eu sei, não está em guerra com ninguém. Então, o que a gente vê é o resultado de uma política econômica desastrosa e que precisa ser desmascarada. Porque os petistas fazem a propaganda de repopulismo e com demagogia, como se a economia estivesse bem, como se as coisas estivessem boas. E muito eleitor cai nessa, mesmo com a dissonância cognitiva. Ou seja, o sujeito está tão embriagado em ideologia, ele está tão cego pelo populismo, da sua liderança política, da sua crença cega no Lula, que mesmo com a realidade da vida dele dizendo o contrário, ele acredita nas mentiras ditas por Lula e por Haddad. Isso é a dissonância cognitiva. É a desconexão entre as crenças do sujeito com a realidade. Quando a crença é forte demais, quando há uma fé, e essa é a palavra, o sujeito substituiu a religião pela política e passa a acreditar num líder supremo, como se fosse uma figura divina, como se fosse uma deidade, aí a dissonância cognitiva chega aí à sua décima potência. Então, é importante a gente desmascarar as mentiras do governo Lula, como eu já disse para vocês. O nosso trabalho de exposição, de representação midiático, de compartilhar e espalhar conteúdo, de fazer essa guerra contra setores da grande imprensa, especialmente a Rede Globo, que descaradamente faz assessoria de imprensa para o governo federal, para o governo Lula. Isso tem dado resultado. A popularidade do Lula já caiu 10% na maior cidade do Nordeste, que é Fortaleza. Vai sofrer uma derrota gigantesca lá na cidade, com a candidatura do Capitão Wagner. Aliás, o MBL tem pré-candidato na cidade a vereador, que é o nosso querido Pedro Arthur, que se você ainda não acompanha, e é do Ceará e é de Fortaleza. Ele faz um trabalho excepcional, não só na cidade, mas no estado inteiro. Nós precisamos multiplicar essas lideranças ao redor do Brasil. Temos o Faustino, no Rio Grande do Norte. Temos o nosso querido vereador Pedro Duarte, na cidade do Rio de Janeiro. Temos Bétega, em Curitiba, no Paraná. E várias outras lideranças aqui. Não vou me dispor a tentar lembrar de todas elas, porque eu vou acabar cometendo injustiças, mas é fundamental que você conheça as lideranças da sua região para a gente fazer esse trabalho combativo e minar as bases do petismo e das esquerdas nessas eleições de 2024. Lembrando que eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, eu preciso que as pessoas falem da minha pré-candidatura, eu preciso que as pessoas espalhem as minhas propostas. Eu tenho sempre colocado no canal os debates, as entrevistas, colocado no Instagram também, se você puder seguir lá. O máximo que você puder fortalecer esse trabalho, quanto maior eu estiver nas pesquisas nesse período pré-eleitoral, melhor eu consigo negociar a coligação para ter o máximo de tempo de dever possível para a gente fazer uma grande aliança para derrotar a extrema esquerda na cidade de São Paulo. E se você quiser fazer parte desse projeto, Projeto Buda São Paulo, clica aí no link na descrição que a gente vai entrar em contato com você. Lembrando sempre de você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like para fortalecer o canal e compartilhar esse vídeo. Pois muito bem, vou ler aqui a notícia do antagonista, que diz o seguinte, A B3 voltou a registrar forte saída líquida de investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores na segunda-feira, dia 30. Saída líquida significa que é o saldo final daquilo que entrou e daquilo que saiu, tudo aquilo que entrou subtraído pelo que saiu, qual que é o resultado dessa conta? E o resultado dessa conta é negativo, 1,6 bilhão de reais em um único dia, segunda-feira, dia 30 de janeiro. O acumulado no mês de janeiro até o momento é uma fuga de 6,9 bilhões de reais. Caso o número se confirme, esse será o pior resultado para o primeiro mês de um ano, desde janeiro de 2020, quando os mercados internacionais sofriam com os efeitos da pandemia de Covid-19. Contra qualquer período mensal, ainda faltando um dia de dados, este caminha para ser o pior mês desde agosto do ano passado, quando mais de 13 bilhões de reais deixaram o mercado acionário nacional. Ou seja, a fuga de capital é que sempre há devido à insegurança das vésperas da eleição. Segundo dados da Bolsa, nos últimos 13 anos, somente em duas oportunidades houve fuga de estrangeiros tão grande em uma só sessão. Em setembro de 2012, quando 6,2 bilhões de reais deixaram a Bolsa, e fevereiro de 2021, quando 6,7 bilhões de reais saíram do mercado acionário nacional. A saída de estrangeiros também contribuiu para a performance ruim no Ibovespa, no início desse ano, com o índice recuando 4,79%, o pior janeiro para o principal indicador acionário brasileiro desde 2016. Ou seja, mesmo na pandemia, não houve um dia de queda tão brutal da nossa Bolsa de Valores quanto aconteceu na segunda-feira, dia 30. Enquanto isso, os indicadores acionários americanos e europeus tiveram o início de ano mais promissor, com o SAP, que reúne ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, encerrando o período com alta de 1,59%, o Eurostox com os papéis das principais companhias da Europa com alta de 1,39%. Ou seja, o discurso que sempre é usado pelos petistas da crise internacional, se o país vai mal, é porque lá fora está tendo crise, e aqui vai ser só uma marolinha, a gente vai sofrer alguns dos impactos, mas não é culpa do governo, o impacto vai ser menor do que no resto do mundo. Essa desculpa não cola para a crise atual, essa desculpa não cola para essa queda recorde que nós estamos tendo na nossa Bolsa de Valores, com uma fuga de capital estrangeiro gigantesca. Isso pode parecer não afetar a nossa vida, mas menos dinheiro circulando na Bolsa de Valores significa as empresas tendo menos dinheiro para investir, para gerar emprego, para gerar renda, para aumentar a produtividade, reduzir o preço dos produtos, para, enfim, dar um salário melhor para os seus funcionários, para melhorar a produtividade, a competitividade da empresa de maneira geral. Significa empresas brasileiras com menor capacidade de investimento e, portanto, menos capacidade de competir no mercado internacional, com menos potencial de trazer dinheiro para o Brasil através de um saldo positivo da nossa balança comercial. Significa o Brasil agregando menos valor aos seus produtos. Significa o Brasil, mais uma vez, perdendo o bonde da história, com uma oportunidade única de crescer. Eu tive, como vocês sabem, em Singapura, no fórum que reuniu países do Sudeste Asiático no ano passado, e todos os países do Sudeste Asiático estão expandindo as suas exportações. Por quê? Porque a China está importando menos dos Estados Unidos e os Estados Unidos estão importando menos da China. O que significa que eles estão importando de outros países. Eles estão buscando parceiros alternativos. E nós, assim como os países do Sudeste Asiático, temos todas as condições diplomáticas e de relações comerciais de exportar tanto para a China como para os Estados Unidos, agora que eles estão numa guerra comercial entre si. nós poderíamos aproveitar essa oportunidade e expandir o nosso mercado exportador. Só que nossa indústria não é competitiva. Só que as nossas leis trabalhistas são muito rígidas, engessadas. As nossas leis tributárias são extremamente complexas. A nossa carga tributária é extremamente pesada. O custo Brasil de logística, a nossa infraestrutura é de chorar. Eu estou chorando. A gente ainda depende muito do transporte rodoviário e há pouco desenvolvimento do transporte ferroviário ou mesmo aquaviário. Os nossos portos estão um lixo. A administração absolutamente largada, produto parado, filas de caminhões, enfim, uma dificuldade gigantesca para escoamento de produção. Muitos problemas também com a burocracia e a insegurança jurídica do nosso licenciamento ambiental, cujo relatório aprovei na Câmara dos Deputados, na legislatura passada e até agora o Senado ainda não caminhou com um projeto. Então, colocando tudo isso para vocês, primeiro, para dizer que mais uma vez nós estamos perdendo uma oportunidade histórica de crescer com dinheiro estrangeiro. E segundo, nós precisamos desmentir e desmascarar as falácias, as mentiras, as narrativas inventadas pelo PT, por Lula e por Haddad. Passar essa ilusão, essa falsa sensação de que as coisas estão bem, de que as coisas estão normais, de que a economia está caminhando. Aliás, todas as projeções para o PIB desse ano e para o PIB do ano que vem são muito menores do que as projeções do governo. São de um desempenho pior do que a gente teve no ano passado, que foi muito puxado pelo gasto público. Nesse ano, o cofre já está mais seco, o cofre já está mais magrinho. Na verdade, nem tem cofre mais. A gente está fazendo dívida já há algum tempo. Agora, está se chegando no limite de endividamento. Está se chegando no limite até onde vão emprestar dinheiro para o governo e aí continuar acreditando que o governo vai ter a capacidade de pagar. Chega num momento que o pessoal fala, você está endividado demais, eu já não tenho segurança de te emprestar dinheiro, salvo se você estourar aí a taxa de juros, porque aí com risco maior, um prêmio maior, eu empresto dinheiro para você. E tudo isso, vamos lembrar, sai do nosso bolso. Então, nós precisamos desmascarar essa mentira petista. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. E aí